É isso aí galera, vídeo novo siniciano, tô do lado da academia, vim comprar aquela agunha mineral Nestlé 189 pra gente fazer a nossa bruxaria Pra quem não sabe, eu só sempre falo pra quem não sabe, a gente gosta de tomar pré-treino com a agunha gelada, é isso que funciona Vídeo novo siniciano, tem Toguro, tem bruxaria, tem Toguro comprando água na mercado, tem lá, é que é nóis, olha assim Cara, os caras foram, eu fui pagar ali e falou, Toguro, pá, comprou um Whey ali pós-treino, a cara do Carrefour Express vem de Whey pós-treino, véi, ó Olha isso, pai, vou mandar uma foto pro cara da Fruit Tap, véi, eu conheço o dono, eu falo, ó, os caras já tá inovando aí, ó Caralho, Toguro, você conhece o dono das empresas, ó, não tá nem ligado a proposta que o Toguro recebeu, eu vou comunicar pra vocês aí E vocês irão aprovar ou reprovar a ideia Pra quem não sabe, eu sempre falo pra quem não sabe, já é a segunda vez que eu falo pra quem não sabe no vídeo Eu gosto de marketing, né, já falei que eu vou cursar marketing depois de formar em nutrição e tal Paralelo a isso, eu estudo marketing todos os dias na minha vida, né Eu recebi a proposta da rede Redfit pra tomar conta do marketing deles, véi Caralho, Toguro, você vai ser um cara que vai tomar conta do marketing da empresa dessa aqui, desse porte, véi Só que eu falei, ah, mano, sei lá, véi, já faço meu trabalho e eles tão na pressão aqui Você acha que eu abraço essa ideia, fala, toma conta do marketing, gravo só os vídeos aqui, traço a galera influenciadora E levanta essa rede, fellas E aí, deixa nos comentários aí E fideliza lá no Instagram deles, lá, mano Toguro no marketing, Toguro no marketing, vai lá no Instagram deles e vai no direct Toguro no marketing, Toguro no marketing Pensou, mano? Caralho, eu passo o foda na minha carreira de marketing, hein, fellas Tamo junto pra eu treinar Você tá ligado com o segredo pro pré-treino bater que tem que ser água gelada, ó lá O cara traz água quente, mano Não, já ganhou água que tá pra ali, mano Não, mas vem trapar uma geladinha Ah, então, essa é a pegada, né? Essa é a pegada Aí, ó, já vamos fazer, vamos tomar do seu aí, ó, ganhou um pré-treinozinho novo aí, ó Esse sabor de uva aí, ó O sabor do barato é legal, hein, mano Não, esse aí é de maçã Gostou do pré-treino? Ó, gostei do sabor, eu gostei do resultado, agora deixa mais como? Deixa louco, né? Aquele jeito, filho Já toma pra ir pro show hoje, hoje, o show é na onde? Hoje é botorantinho, vai tá pesado, hein, mano Vai tá, vai ter uns minas lá Pra fazer a cobertura hoje? Ah, vamos lá ver, né? Tá pesado, esse saborzinho Será que vai ter umas minas pra nós lá no meio? Vai, vai, sempre tem, né, pai? Tá ligado, né? Sempre sobra, né, o restinho Sempre sobra o restinho pra nós, mas beleza Vamos partir o treino, que hoje vai ter loucura Partiu A proteção, o bagulho já é meio embalado, ó Olha aí, perdão, do Coringa? Vai ser do Coringa, vai ser de maçã, pai Quero nem ver, loucura Já te burrou aqui o bagulho? Galera, hoje é um treino de perna aí, vamos fazer um treino Ah, nós ali tocando na TV, velho É o Felipe e o cara de panela ali Olha nós ali, no... Ó o Felipe Acho que foi esse vídeo aí que o Tadala chegou cortando tudo Deu uma boa repercussão, né? Então é isso aí, vamos fazer um treininho de perna Vamos fazer aquecimento aqui Cadeira extensora Treinar um pouquinho de quadríceps E é nóis, só vamos Bora de perna hoje, pai? Aquecimento aqui, de leve Acho que tem duas máquinas, tem não, Xô? Acho que tem duas aqui, ó Dá pra fazer nessa aqui também, pra não... Só aquecimento Pesinho leve Aquecimento Aumenta a carga Minto Dez repetições Diminui a carga Dez repetições Diminui a carga Dez repetições Diminui a corda, eu sempre não faço essa série no canal Porque é uma série tranquila, rápida Que fode já na primeira Então a última aí, pai Última repetição aí E aí, Fela Trinta e cinco Vai, pai? Trinta e cinco? Será que vai? Vai, cara Deixa o armador Pré-treino Tá como lá? Ata porra Só vai Mas tem show hoje, moleque Tem Sacado bermudão? Sacado bermudão Sacado bermudão nesse frio aí, é bom, cara Friuzão, né, mano? E vai mais frio ainda, eu acho, hein? Pra caralho, interior de São Paulo Vai ver como Depois do treino, moleque Pulei aqui no No P do menor Pega a visão Tô pensando seriamente em Comprar uma P por aqui Fazer lugar, não sei Fiquei, mano, vou ter mais quatro anos de facul Pensando seriamente, velho Cadê as marmitas aí, paizão? Mostra pra nós ali A galera acha que os caras não fazem marmitas, mano E essas aqui é a que tá aqui Tem mais em casa lá Olha isso aqui, pai Opa Só vai Aqui dá pra quê? Um dia, uma semana? Que dá pra ficar um fim de semana Eu vou levar pra viagem Aí sim, pa Vai levar agora, marmitão? Tá levando já Pós-treino merece, né? Tá bom, cara, mano Olha isso aqui da porra, mano Tá porra, vai quebrar tudo ali Caralho, tá chique, hein, mano? Vai pro showzinho Olha lá Janta Porra, velho Tá ligado que você tá gravando aqui, ó A galera já vai falar, mano Sem desculpa Você tá ligado disso Vai falando, ó Felas Na sua refeição tem jantinha, pai? Tá tendo aqui, ó Aí Aí, ó 150 de carbo E 250 de carbo Tá ligado que não tem desculpa, né, pai? A hora que nós for no doutor Doutor pegar seus exames Ele falou Tô gordo É isso, é isso, pai Doutor vai te virar dos avés Fala aí, preta Como é que eu tava lá em Campo de Jordão De manhã Comeu tudo, né? De manhã eu tava como? Tava, é De manhã tava no jejum, né, amor? Corre É Nossa, mano E você fica com ciúmes aí Que ele quer meter o shape, pá Falou pra mim que as fãs vão enlouquecer no show, pá Eu não sei Acho que eu não tô pagando meus pecados aqui nessa vida, gente Sério mesmo? Menor do trabalho, não dá nada, né? Dá nada Nem pode, hein, pai? Nem pode, hein, pai? Nem pode, nem pode Ai, caralho Oxi, cê não Que? Tá doidão, pai? Pre-treino bateu, hein, pai? Tá doidão? Qual foi? Qual foi a fita, tio? Pre-treino, pre-treino, xixi, mano Deu o pre-treino, o cara já usou Foi, não Caralho, irmão Nunca pensei que ia estar curtindo o show seu Iro no carro aí, ouvindo essa música, pai Pesado, hein, pai Bem acompanhado E quem fez a música, mano? Minha, cara A composição é bem essa música A composição e a produção Como é que foi? Você brisando lá, vamos fazer uma música Mano, eu tinha feito Eu tava fazendo muito melody, tá ligado? Eu tava fazendo Eu fiz uma música chamada Valeu, amigo Não sei se você conhece E aí tava focado nesses bagulhos Só que o show não tava vindo, tá ligado? Aí no show pra caralho Eu falei pros caralho Eu falei, mano Eu vou meter uns funk Só que deixa que eu vou fazer do meu jeito Aí eu meti a de hoje eu vertei mais Especialmente pros moleque doidos Que neles eu me amarro Exibulho o presente E botar pra tocar no carro Aí começou aí, mano Começou Tipo, todo mundo começou a me ver de novo na parada Eu vi o pequeno e menor na época, né? Aí eu falei assim Eu falei, mano Eu quero fazer uma moça pra mulher, mano Aí vida terrível, tá ligado? Aí na época você pegou O que as minas estavam usando, pá? Mano, na verdade, velho Acho que Tipo assim Eu tenho uma cunhada, tá ligado? Aí eu falei Eu tenho uma cunhada que ela é como? É novinha de fluxo de miliano, tá ligado? Você foi perguntando Então tipo, eu sempre... Não Eu sempre via nos baratos Ela e outras minas também que eu via nos shows assim E aí comecei a fazer essas paradas aí, mano Da mina usando Calçada Ai, mano E já vi ela de é Bolçada de G4 Mano, e na época estourou Tipo, não dá nem pra mensurar o tamanho Não dá, mano Foi muito estouro, mano E não tinha nem internet na época Imagina Não Você olha aí, você vê 17 milhões de acesso, né? No clipe Só que na época, mano Não, então eu da carro de... Que tinha um sonzinho Eu tava tocando o bagulho Mano, o bagulho foi estouro, pai Eu falo pra você E tipo, juntou com a gente Eu tenho mais, tá ligado? Foi as duas que foi bala de verdade E jogou uma depois também, né? Os moleque ela gosta Depois eu mandei os meninos Que as meninas gostam também Mas foi logo em seguida, né, morro? Os meninos que as meninas gostam Foi depois de uns quatro meses, mano Bezado também Foi depois de uns seis meses Que eu entrei pra produtora lá Pra massa Produtora que eu fazia a parte Aí embalou as duas aí Aí embalou Aí coloquei as minhas casas, minha goça E depois de uns meses Coloquei a toda a toda Que foi Aí, velho Mas a Terrível foi fora, mano Mas foi suas três seguidas no ano só, não? Foi Caralho, velho Eu acho que você, mano A Terrível foi Acho que o... É uma das músicas mais gostosas Que tipo, que eu fiz assim De melodia, tá ligado? Não, o bagulho ficou E que todo mundo me conhece até hoje Nego, chegaram O mano falou isso aí, não falou? O garçom? Foi, falou Não falou isso aí? Caralho, achei que você tava Um gordinho, pai Mas, mano, eu devo pra caralho Os fãs aqui de São Paulo, tá ligado? Foi o que ajudou pra caralho a gente Agora tem que voltar pro YouTube aí, né, pai? Pra galera ser conhecida agora Como... Agora a gente vai voltar pro YouTube A gente tem uma bala Aí várias músicas pesadas vindo aí E aí a gente vai lançar Eu mostrei pro... Pro Tog aqui Um pedaço Lembra aquele trinco de Moçambit? Vai chegar com o funk Que é um pesado, rapaziada Você só... Mano, só vai Que tá policiando aí Não vai vir aquele jeito Só vai Só vai, só vai Dá esse camarinha aqui, mano Presunto, queijo Bolinho, pai E, Fela, se tá certo isso ou não tá? Tem que mudar, né, mano? Camarinha, tem frango, pai? Cadê o frango? Tá faltando frango aí Já vim comendo Já vim comendo Caralho aí, ó Isso é menóis Olha como tá A areca gritando Vamos ali, vamos ali Gostei tudo, pai E o bolo? Tem até bolo, mano Olha lá, o vinhozinho É de leite Já tamo aqui, ó Menor, estamos muito felizes Pra fazer parte desse momento É eles aqui, ó Tá vendo, ó Realmente pra vocês Curtem, marca a gente Só botou as plantas Não é culpa nossa Eles que trazem, mas aceitam, né Aceitam, né Vai ligar Se for entrar no projeto Vai ter que mandar frango Vai ter que mandar Vai ter que mandar Projetar, vai estar na pegada Foi de bota É, eu ver, quero ver Caralho, mano O cara parece artista, né, mano? É, não parece? Porra, velho, dá lá Olha o câmera aí, ó Ah, tá bugando tudo aí, mano E aí, Fela? Tem qualquer um a zero ali, ó Cadê a ficha pra pagar? Bem, não tem ficha pra pagar aqui, não? Calma aí Botou aí? Pô, olha lá, ó Falta a ficha, rapaz A fichinha, pô Depois você pega Demorou O vinhozinho, mas é de qualquer um a zero Ajuda, sabia? Por quê? Você vai ter que motivar o seu marido Ah, é? Sem isso Ela pegou, Fela Ela pegou ali, ó Ela pegou pensando que ninguém ia ver, ó Eu já peguei umas três Você vai ter que motivar nós Que nós vai botar um shape nele Claro, eu quero Mas você não vai ficar com filmzão? Não, mas tá com nós Tá com, ó Ele sabe que eu tenho, hein, filme Mano, ela achou que ninguém ia ver, ó A Flora Eu já vi umas três vezes, ó Pegar Olha os caras aí Vai subir no topo agora, rapaz Nossa, com a camerazinha humilde aqui Os caras profissionais na câmera A nossa câmera tá vindo, hein, pai Tá vindo Vai subir no topo agora, rapaz Vai subir no topo agora, rapaz Quero ver muitas luzes E só as luzes de vocês E só as vozes de vocês Pra esse momento Votoranti, joga a doce Pro um lado, pro outro Pro um lado, pro outro Pro um lado, pro outro E canta aí, vai Eu rezo e peço pra Deus Pro um lado, pro outro Essa vida Atenção, morena que estão presente na grava De novo, é lindo, né? Essa morena roubou a cena do Romão do Rio Eu já cheguei, minha vez, então E ela curtia Essa é a ver, todo mundo já que gostou do Romão Pra que não é o momento, se eu te ver E quem sabe eu sei o dia, não tô de ousadia Trazer bolando, desse jeito é boa Que desastreu, eu sei o dia Como eu já te dizia, ninguém pode chamar Quem gostou, faz aquele barulho Depois do show, felaz, é a sessão de fotos aí, mano Sempre recebendo a galera aí de boa, mano Vejam cada maluco escrotão aí Mas o moleque aqui é da hora, mano Saí pra faculdade, felaz, vim direto pra fazer a tatuagem Já me zoeira, essa aqui é o meu antigo tatuador Já fiz minhas primeiras tatuagens E ficar perto da academia, né? Onde eu vou treinar O cara tá dando uma puta vontade de cagar, velho Deve ter cagado na faculdade Cagar na academia não dá certo não Mas acabei de chegar aqui Vou me trocar Partiu treino já sexta-feira Frio pra caralho em São Paulo Mas temos que treinar, né? Então partiu Hoje vai ter bruxaria, né? Bruxaria nova, né? Porque uma e o outro acabaram com o meu pré-treino Todo mundo que me tromba na rua Que é qualquer bruxaria Mas não regula não, pai Segura aí, como é, velho Virouzinho, ó, pai Chega lá com a minha Caralho Tá bom, não tem hoje? Qual o rolê vai correr hoje? Hoje é treino, só treino Só treino, né? Foi certo E do quezinho aí, né? Vai com a do que tem lá Não, MC Kitinho, só vai aí MC o quê? Kitinho Vai lá, tá ali lá Ele toca em música que ele cansa? Putz, agora agora Pegou aí, mas não lembro, mano Pô, velho, você conhece o nome do funk Não conhece o nome do funk Ah, ainda bem que eu fico em casa dormindo Treinando, anabolizando Partiu usar uma substância Pra deixar nós loucos O Vance Mr. Vance Acho que ele quer impressionar a loira ali, hein? Você viu o que ele falou? O que ele quer fazer? Acho que ele quer te impressionar, hein? Entrega com o filho, impressionado? Caralho, você quer impressionar a menina, viado Não, meteu, Du? Não, deixa que eu... Caralho, né? Carreirinha aqui Carreirinha Quer impressionar a loira mesmo, já Será que dá certo? Porra, mano Se fosse um macho ali Você ia beber tudo na aguinha Ah, não Eu ia beber pra lá pra fora Eu ia tomar lá no carro Tomar lá no carro Pra ninguém ver, né? Será que vai? Ah, deve arder, não Sem água, né? Pra que água? Não, você é louco Sem água, não tem que tomar Ela tá vendo se tomar Sem água, sem água Sem água não dá, mano Sem água não dá, mano Sem água não dá, mano Ah, não dá, mano Sem água não dá, mano Pra que isso, mano? Essa porra aqui deve arder Até o... Na hora de sair, viado Fico feliz pra caralho Quando tromba uma molecada De 15, 14 anos Dentro da academia E fala aqui, mano Que que... Treina, porque vê meus vídeos Que iniciou o treino Porque vi meus vídeos Porque tipo, em casa, mano Nunca tive inspiração E na época não tinha internet Que é hoje Então eu nunca me inspirei Alguém pra começar a treinar Minha única inspiração Foi tipo, pô Meteu a carcaça O meu brother, o Choco Foi minha inspiração também Moleque, cheipado Pegando várias minas E eu só olhando Falei, caralho Vou ter que ficar forte, né? Então minha inspiração Foi um brother Foi uma academia Que foi a academia dele, né? Falo isso desde sempre O Choco me motivou a treinar O parceiro meu aí da quebrada E mano, do nada Ele para de treinar Casou, ficou noivado Ela está aí na pista, né? Então é motivação E dessa brincadeira aí De treinar De fazer a musculação Tamo aí motivando a galera E fico muito feliz, mano De ouvir isso da galera Moleque, 14 anos, mano Falou, pô, Toguro Iniciei os trens aí Por sua causa Mano, fico feliz pra caralho Inclusive, mano Felizão mesmo Eu consigo levar mensagem Que é esporte Sair do sedentarismo Meter a carcaça Autoestima Inclusive eu quero Trabalhar com isso Quando eu me formar Nutrição Quero montar uma clínica Cuidar de pessoas Sobre o peso Acima do peso, né? E eu vou fazer Esse meu trabalho Toguro na área Quando eu quero um bagulho, pô Isso aí é louco Ninguém tira isso da minha cabeça Tamo junto, falas Partiu É isso aí, galera Hoje é sabadão Sabadão de frio E aí, mãe? Tô fazendo o quê? Ó o beço dela Ali, pra ela falar É isso aí, galera Sabadão de frio Tô aquecendo o golzinho Acabei de comer, ó Franguinho com arroz O gol Golzinho é zica, né? Foi, mãe? Falou em gol Você... Pô, já fica bravo Tem que tirar o meu carro Pra sair com essa merda Por que que não vai pro Corolla? Não, mãe Tem que aquecer Tirar a fotinha com o gol Que fotinho que é? E é isso aí Hoje eu vou pra Roraima, velho Qual a chance, né, mãe? Roraima, velho? Muito nossa Ótimo Dá trabalho Mas já Tamo chegando Tamo finalizando Partiu Roraima, é nóis Galera da Ibtv Toguro na área Tamo aí no sentido Roraima Mas antes disso Vou mandar um treinão Vou arrumar minha mala Essa semana É a época de N2 Uma época Tenebrosa Nas faculdades E Tamo junto Vou levar meu notebook Pra estudar Vou levar meu caderninho Vou levar meu caderninho branco Também Vou levar meu iPad Vou levar minha mãe também Vambora, mãe? Pra Roraima É, é muito longe Chegar tumultuando tudo Quebrando tudo lá, mãe Partiu, mano O que você acha da velha Que tá de pantufa No rolê, parça? Qual a chance, mano? O frio que tá aqui, minha filha Tá frio pra caralho mesmo Tô aquecendo o golzinho Mãe, eu vou de golzinho Pra academia, viu? Ah, fica esse gol seu, ó Não, meu gol É melhor pro Celta, né? Isso você sabe, né? Pra mim, não Que eu uso é o Celta, não é o gol? Tamo aquecendo o golzinho Tamo aquecendo o gol Ele tá pelo golzinho, né, fellas? Quem tem o sonho de ter o golzinho Eu tive E nóis tá como, ó? Golzinho é turbinado O que você quer ver é o motor? Ó o B! Ó o B, meu cachorrinho mesmo Tá muito bonito aquele cachorro Aí, quem gosta de turbão, ó Tá injetado Glosilta 1.9, 400 cavalos Xenonzão estralando Partiu treinar, é nóis Tá saindo a bruxa, né? Na bruxaria do barulho Partiu, minha mãe fica pistola Pra ela ter que tirar o carro, ó Só bora Fretreira com o carro Porra, que é quadrado, caralho? Até o câmera assustou, mano Quando você sai que começa com o carro Você pega um carro, pô, de 400 cavalos Legal Mas aí você estuma, mano Você vira pro no bagulho Vai ter que aumentar a dificuldade Você tá chegando Academia Cooper Sports Aqui na Vila Matilde 24 horas 3 e meia Academia fecha 6 horas Hoje ela fecha 6, né? Mas de semana Segunda a sexta é 24 horas Perto da quebrada Aqui onde começou tudo Só bora Fazer um treininho aí de peito Treinei perna com a mina aí Esses dias Partiu o treino Galera, eu não costumo fazer supino reto, né? Na máquina aqui A máquina que eu digo no supino mesmo, né? Eu faço sempre com halteres, né? Então eu tô iniciando um treino mais Um treino diferente aí Mas eu tô em off Tô comendo besteira pra caralho Então tem que ter força, né? Então fiz o aquecimento aí Dez cada lado Agora eu vou meter carga dessa porra aí, né? Tô comendo, graças a Deus Tudo que eu quero Pra hora que eu quero E consequentemente, velho O shape não fica o shape torneado, né? Se você reparar na academia 99,999% da galera não faz dieta Pelo simples fato de eu Às vezes eu venho na academia Que eu costumo não vir sempre, né? Você vê que o shape da galera não muda Só que a galera vem com frequência Treina pesado Só que não faz dieta Então Hoje Eu iniciei o curso de nutrição Eu quero trabalhar com isso, né? Orientar a galera Que não é só treinar Tem que ver a parte nutricional também E estamos treinando igual um boi, né? Fazer a... Aumentar uma carga aqui Treino de peito Quando a gente tá na fase final Assim, um mês da competição É difícil a gente pegar essas cargas, né? Primeiro que seu corpo já tá bem debilitado Por causa dos cargos Segundo que a dieta Já tá à base de proteína Baixo de carboidrato também Terceiro é a lesão, né, mano? Aqui, bobear com aquele esforço Dá uma lesãozinha, né? E o intuito nosso não é lesão O intuito nosso é levar ao profissionalismo E tudo que eu aprendi no decorrer do ano Pra gente chegar no chiquepado No bagulho, com saúde Fiz meus exames dessa semana Vou no meu doutor No meu médico Doutor Maynard Que curta da minha parte hormonal Cara, humildade Tá cuidando da parte hormonal do Japa Do Chevy também Foi todos eu que indiquei E fico feliz Que os caras tão curtindo o doutor também E eu marco cheio pro doutor Porque o doutor merece Doutor Maynard Acompanha lá no meu Insta Lá aqui, essa semana Vai ter postagem com ele No meu canal também Shape Inexplicável Muita galera me acompanha Muitas pessoas me acompanham Da EBTV Nem sabem qual tem o canal Shape Inexplicável Lembrando que nós estamos na EBTV Desde o zero Aumentar, aumentar, aumentar Até dava pra colocar 45, 50 Mas eu sou um cara que não gosta De treinar as pessoas ajudando, né Treinar aqui E o brother fazendo bíceps Vai, treinando É trapézio, né Eu gosto de fazer sozinho Então eu coloco um peso Que dá pra eu fazer Quatro de oito Tranquilão Lembrando que cada É diferente, né Cada haltero também é diferente Cada academia Tem academia, mano Faço duas repetições O bagulho já morre Vamos ver aqui, né Faz sempre uma treina Deixa eu ver Tô aumentando um pouquinho 50, não Aumentar com 45 Não sei se vocês repararam, né Mas quando eu falo 50 eu tô juro Foi o bruxo que falo Se a gente for levar em conta Treinamento foda De um profissional foda Tem que periodizar, né Então você já pega a periodização Do seu ano Virou o ano Você já faz a periodização Dos 12 meses Tudo intercalado com dieta Pesado, mano Esse é o trabalho Que eu quero fazer Daqui a três anos, né Quero trabalhar Utilizando tudo que eu aprendi Só que eu quero trabalhar Com o obeso É bem diferente, velho A gente tem que trabalhar Tanto a parte física A parte nutricional A parte mental E a gente vai trabalhar isso Uma atenção tem que ser dada Pra muitos exercícios de peito, né Pra você não pegar mais ombro Do que peito, né Tem que tomar cuidado com a lesão, velho Graças a Deus Faz tempo por uma lesão, hein Sempre tinha uma lesãozinha Antigamente quando eu era burro Não treinava ombro Eu falava Eu não vou treinar essa porra, não Vai dar lesão Sério, mano Descerizei o treino Nem treinava ombro Exercícios simples, né Não tem nada de funeragem, não Às vezes eu treino com os caras Os caras ficam inventando treino Ninguém treina retardado assim, não A preparação foi tranquila Nada de treino de maluco Fala 70 de 5 aí, velho Não Obviamente tem uma erro Uma fase da sua vida Que você treina nessa retardado Hoje, sabadão 4 de 12 4 de 12 Tranquilão Nada de loucura Você tem um apoio de fogo de feira Aumentei aí galera Esse é um treininho que eu falei no início do treino Ninguém faz isso normalmente Mas é só pra dar um diferenciado Explosão Guardou, descansou um segundo Explosão Guardou, descansou um segundo Explosão Depois de ter treinado pesado Vamos na onda Tapioca é da Dinda Fazer a tapioquinha pra nós Já chega invadindo o bagulho Bora pedir Tapioquinha com proteína, carboidrato e gordura É nóis O bruxo tá trocando ideia aqui A situação dele tá difícil Tem que ficar aqui o dia inteiro por causa do dinheiro A situação tá ruim até pros bruxos É a tapioca ou o bruxo? Eu já adoro também gravando Mano, aí ó Carne seca Tapioca Só agora Legalizão, faz Acabei de chegar Na nossa carteira aqui do Mário Acabei de chegar no aeroporto internacional de Guarulhos Vamos sentindo Brasília Depois de Brasília Vamos sentindo a Boa Vista Roraima Não mudou nem nós gravando Porque nós é louco E nós já tá acostumado Eu quero que se lasque Todo mundo zoeira Partiu É nóis Assalto Começa quando? Começa quando a água é seis conto, pai A agulha é de 250ml De meio litro Porra, seis conto Pegue a visão, fellas Nem sabe o que aconteceu Hoje teve um problema Problema em radar Suspende pousos E com decolagens em Guarulhos Congonhas e Viracopos E desse problema que aconteceu por volta de nove e meia Da manhã O meu voo e vários outros voos Chegaram com atraso O problema não é chegar atrasado na cidade final O problema é minha escala Eu tinha uma escala logo depois em Brasília Sentindo Roraima Que acabou impossibilitando a minha ida E o outro voo Era previsto pra amanhã Cinco horas da tarde E sendo que o evento Em Roraima É Roraima? 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 Roraima Eu falo Roraima, velho Mas o cara mandou um direct E falou que é Roraima Sendo que o evento era uma hora da tarde Então não teria como eu ir Queria pedir desculpas A galera de Roraima Roraima Falar que logo menos Estamos aí de novo Queria pedir desculpa também A loja Peter Suplementos Eu não tenho culpa alguma O evento foi culpa aí Nem sei de quem foi a culpa E queria pedir desculpa Pela AB América também Mandei logo Mandei mensagem pro dono Falando tal Ele entendeu E é isso aí galera Tô estudando aqui agora Vamos estudar Que agora é a época de N2 Tava vendo se eu ia sair Resolvi estudar um pouquinho Vou estudar uma hora mais ou menos Meia noite e 15 ainda Dá pra sair Tem 10 minutos pra escolher Mas provavelmente Vou ficar em casa estudando Ou vendo um filmezinho Estudar demais também Não dá E tem alguns dias pra estudar Tamo junto Perto estudar E esse vídeo aí Vai acabar ficando no meu canal mesmo Vou postar no canal da IBTV não Tamo junto Shape inexplicável Insisto nessa busca E por onde eu passo Todo mundo se assusta Na vida cansativa Trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima Trincando por inteiro Um dia eu sou alguém Que seja alguém maior Comprimido dos deuses Meu shape estilo Thor Desejo é para o mundo Quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho Pode crer Foi sacrifício Love store A balada Cheguei com minha regata Na balada Desejo é para o mundo A balada Amém.